Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu te ensino como vocês podem gravar a tela aqui do seu Redmi Note 8 Sem nenhum aplicativo Pra você fazer esse processo de gravação, primeiramente você vai vir aqui, certo? E vai procurar pelo seu gravador de tela Porque o nosso Redmi Note 8 vem com o gravador de tela que você pode estar utilizando Então você não precisa estar baixando o aplicativo porque ele já vem com o gravador Então você pega, desce aqui o painel de controle e clica uma vez E pronto, você vai utilizar o gravador dele, eu já estou utilizando E você pode gravar à vontade o que for pra gravar Você pode fazer e depois você clica aqui e você vai ter acesso ao vídeo Pronto, bem simples, tá? Então, dessa forma você pode fazer esse processo, eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece pessoal de estar deixando aquele like pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal Pra gente continuar fazendo vídeos assim pra vocês, certo? Até o próximo vídeo que tiver aí do nosso Redmi Note 8, tá bom? Então, até a próxima, valeu e tchau Vou deixando esse vídeo por aqui, foi! Tchau! 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 Tchau!